E ora eu te falar do líder Corinthians que daqui a pouquinho, 8 horas, enfrenta o Botafogo no Engenhão precisando de uma vitória? Não, mas precisando de uma vitória para aumentar aí a diferença do Palmeiras e do Santos que no momento, não aumenta agora imediatamente 6 pontos. O repórter Osmar Garrafa acompanhou o último treino do Timão antes do embarque para o Rio de Janeiro. Veja aí. Na liderança do campeonato, à frente dos rivais Grêmio, Palmeiras e Santos e restando 9 rodadas para o fim do Brasileiro, o técnico Fábio Carilli não quer fazer contas do que o Corinthians realmente precisa para conquistar o título. Para ele, a matemática continua sendo a de pensar no próximo jogo. Desde o começo não foi assim. Eu cheguei para o grupo de jogadores em janeiro e perguntei vamos criar metas a cada 3 jogos ou vamos falar de jogo a jogo? E foi uma ideia do grupo, vamos falar de jogo a jogo e é assim que a gente tem que fazer. Todo jogo é uma decisão, se tratando de campeonato brasileiro. Cada rodada te mostra alguma coisa, ainda mais nessa reta final de competição, agora que afunilou mesmo. Hoje à noite, contra o Botafogo no Rio de Janeiro, o Corinthians deve ter a mesma formação da última partida. Fábio Carilli tem se utilizado da estratégia de mudar o menos possível a equipe. E por isso, tem sido chamado de teimoso por parte da torcida, que pela queda de rendimento, sonha com mudanças no time titular. Eu sigo as minhas convicções, respeito todo mundo, mas são jogadores que muitos deles ninguém acreditavam no começo e que também deu uma resposta. Não sou de desistir de jogador. A partida dessa noite vai marcar um encontro entre técnicos da nova geração. E Carilli não poupa elogios a Jair Ventura. Jair já mostrou o excelente profissional que é, chegando numa decisão contra o Grêmio de Libertadores, jogando de igual para igual, um time que compete demais, com muita organização. Tem dois técnicos aí que eu tenho conversado bastante, que é o Jair e que é o Zé Ricardo, que eu quero estreitar cada vez mais essa amizade, para o crescimento nosso e para o crescimento do futebol. O que eu vejo um pouquinho, assim, de longe, é que há um certo distanciamento entre os profissionais. Coisa que eu não vejo lá na Europa, com reuniões que fazem aí duas, três vezes por ano, para discutir sobre futebol, sobre treinamento. Eu ainda vejo nós aqui, eu faço isso, não posso mostrar isso. Eu acho que a gente sai perdendo, a gente não pode ser assim. Isso quando, né, o treinador sabe que um está lá com um mau resultado e tal, e liga para o presidente se oferecendo. É engraçado que o Osório, quando ele estava aqui, eu fiquei muito próximo dele, né, era espetacular, aprendi muito com ele. E ele ficava assustado quando ele não podia ir ver o treino do outro, quando não podia ir no estádio do outro. Ele achava isso um negócio tão pequeno, tão medíocre. E é legal que seja assim, e há uma ligação entre o Zé Ricardo, o Jairzinho e o Carilli, que é o coach, é o mesmo coach dos três, que é o René Simões. Olha que legal. Então, é claro que são coisas diferentes, o tratamento é diferente. Mas a filosofia, a ideia, a busca, é uma coisa inteligente. Você ter alguém que pode ser um mentor, mas no caso é um coach, realmente, o trabalho de coach que o René faz, e isso cria uma certa... As ideias, o coach, ele respeita a ideia da pessoa, que chama-se coxi, né? Respeita a ideia da pessoa. Mas, de uma certa forma, você nota que é uma orientação profissional que poucos profissionais se dão ao trabalho de ter. E os três, com filosofias muito parecidas, têm essa mesma, têm uma linha de orientação. Cada um no seu estilo, cada um no seu perfil. Preservando a individualidade. E isso reserva, isso cria esse tipo de coisa. Temos que trocar ideia. Aliás, tem um grupo de jornalistas que também está começando a providenciar algumas centrais de estudo sobre discutir-se mais futebol. Nós, jornalistas, agora estou entrando do nosso lado, nós tivemos muito de fofoquinha. Não se discute futebol. E os treinadores de bom nível, eles falam muito disso, e eles têm razão. Como é que funciona? Muita gente acha que é chato discutir tática. Então, tem que discutir o futebol como um jogo, como uma diversão, como um esporte, como um espetáculo e a tática do jogo. Agora, o bom é o quê? Ah, o cara vai cair, aí o outro vai entrar, especular. Isso não significa... Você não precisa de jornalista para fazer isso. A gente aqui faz isso, e o mestre Alberto Helena Júnior é um dos poucos jornalistas que eu vejo falar sobre tática, falar sobre esquema, falar sobre isso também. Tem que discutir como um espetáculo, como um todo, o contexto de tudo. Se você viver da fofoquinha... Não na fofoca, não na polêmica. Não focar na polêmica. Para fazer isso, você não precisa de jornalista. E esses jornalistas tiveram... Parabéns a eles, até, estou dando publicamente os parabéns. Eles perceberam que o próprio jornalista está perdendo espaço. Para fazer fofoca... Para torcedor, né? É, porque para você fazer fofoca, você não precisa de jornalista. Para fazer piada, você não precisa de jornalista. O patrão vai dizer assim... Pô, por que eu estou pagando esse cara? Eu tenho um amigo que é engraçadinho, que também não entende nada de futebol de ficar falando. Então, a nossa profissão é uma profissão muito curiosa. No futebol, muita gente discute de futebol e não entende nada de futebol. Vive de futebol, trabalha muitos anos no futebol e não entende nada de futebol. Não entende nada de regra, não entende nada de tática, não estuda o esporte. Não preserva o espetáculo. Eu acho que é legal, né? Quando os treinadores fazem isso e acho que a gente deveria começar a pensar nisso também. Agora, sobre o Corinthians, acho que vai forte contra o Botafogo. O Corinthians já foi pressionado em outras vezes. Também teve diferença de 3, 4, 6 pontos e deu conta do recado. Claro que uma derrota lá no Rio é normal, mas o Corinthians perde pouco. É normal, mas os corinthianos vão ficar mais tensos ainda. Estou encontrando os corinthianos e eles estão dentro. Mas tem que ter a cabeça no lugar. Eu entendo que o torcedor fica nervoso. É isso aí. Porque ele está de fora. Quem está dentro sabe que... Nossa, eu queria sempre... Eu queria que o Botafogo tivesse 6 pontos atrás do rebaixamento. Seria ótimo. Agora a gente vai conferir a provável escalação do Botafogo. Pode por aí, João. Gatito Fernandes, Arnaldo, Joel Carli, Igor Rabelo e Vitor Luiz. Rodrigo Lindoso e Matheus Fernandes. Bruno Silva, João Paulo e Rodrigo Pimpão. Brenner, técnico Jair Ventura. Tá certo. E como é que o Timão deve entrar em campo, hein? Cássio, Fagner, Balbuena, Pedro Henrique e Guilherme Arana. Gabriel e Maicon. Jadson, Rodriguinho e Romero. Jô, técnico Fábio Carilho. Por isso.